Eu vou ensinar vocês, meninas, hoje a fazer um shampoo condicionante. É um shampoo 2 em 1 e é um shampoo específico para pessoas que têm cabelos super ressecados, cabelos quimicamente tratados. É um shampoo que ele não somente lava, mas ele também ajuda a restaurar a fibra do fio do cabelo. Então a gente vai precisar de um shampoo com pH. Pode ser um shampoo neutro e pode ser também, pode comprar um shampoo que seja também, pode ser já ser um shampoo que tenha um pouco de, que seja um shampoo hidratante. Porque ele vai ter um pouco de teor de hidratação, não vai ser um shampoo com pH. O pH do shampoo hidratante, ele vai ser mais baixo. Então pode ser um shampoo neutro ou pode ser também shampoo hidratante. Mas o objetivo aqui desse vídeo é fazer um shampoo hidratante potencializado, um shampoo com mais potência, com mais hidratação. Então, meus amores, a gente vai precisar de um shampoo. Um shampoo pode ser de qualquer marca, gente. A gente vai usar um condicionador. Aqui eu estou usando um shampoo à base de queratina, tá? Que é para aqueles cabelos que estão fragilizados. Que precisam de uma resistência no fio do cabelo, mas que seja um shampoo que também equilibre. Que não abra tanto a cutícula do fio do cabelo. Porque o que vai acontecer? Quando você for lavar o cabelo, ele vai lavar e vai ajudar a reparar o dano causado ou pela poluição, pelos efeitos mesmo do sol, etc. Como também de química. Então, gente, aqui, ó. O shampoo. E agora a gente vai usar o condicionador. Que no caso eu usei de queratina e depois eu vou lá e falo um pouco mais. Porque senão não vai ficar muito grande. Então a gente vai usar, aqui, ó. Nesse potinho aqui, ó. A gente vai colocar. Mesma proporção de shampoo e de condicionador. Tem que misturar bem, tá, gente? E agora, meninas, eu vou colocar a mesma quantidade de água. Vamos colocar agora a água e vamos misturando aos pouquinhos, tá? Pra não ficar muito ralo. Então, meus amores, são três... Olha, a quantidade exata. As medidas são as três medidas iguais. De água, condicionador e do shampoo. Você vai misturar tudo. Bater bem batido. De preferência, com esse negócio em que a gente bate o ovo. Pra misturar bem, concentrar bem. E aí, depois você vai colocar no seu potinho e fazer o uso. Essa é a consistência, gente, do shampoo. Meninas, aqui, ó. Esse aqui é o shampoo. Dá pra vocês... Terem uma noção de como que ele faz. Esfuma bem, limpa. Faz aquela massagem esperta no couro cabeludo pra ativar. E aí, você pode deixar aí pra toda a sua família usar. Meninas, qual o benefício pra vocês? Sabemos nós que cada momento que o nosso cabelo tá num momento diferente, até pelos tratamentos que a gente faz. Então, o que você vai fazer? Essa semana, você vai fazer o shampoo com condicionador à base de queratina. Na outra semana, você vai fazer o shampoo à base de uma outra coisa que o seu cabelo precisa num momento, porque você tem que seguir um cronograma capilar. Porque o cabelo de cada um tem um tipo de tratamento, um tipo de química, cada um usa uma coisa diferente. Então, por isso que existe o cronograma. Então, esse daqui é o de queratina, que foi pra que, como eu disse no início do vídeo, pra que que servia. E aí, vocês podem fazer o seu próprio shampoo, vocês vão render, vocês vão tratar melhor o cabelo, vocês vão usar um shampoo específico para o seu tipo de cabelo naquele momento. Vocês vão apenas modificar o quê? O condicionador. Porque o shampoo, vocês podem comprar um shampoo grande e você vai só substituindo pro condicionador. Vocês compram o condicionador pequeno e vocês vão fazer, vai estar num lucro, vai ter uma rentabilidade muito grande, sem falar que vocês vão tratar o cabelo. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não esqueça, se você gostou da dica, gente, compartilha a dica aí. Se inscreve aqui no canal e não deixa de dar aquela curtida no vídeo. Então, meus amores, deixem suas dúvidas aqui que eu respondo também. Tá bom, meus amores? E vou te responder através de vídeos. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Fui! Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.